E tudo aquilo que passou, o passado foi em vão E tudo aquilo que passou, me entreguei de coração Me entreguei de coração, tu é que não Sentado numa cama a pensar na decepção E tudo aquilo que passou, o passado foi em vão E tudo aquilo que passou, me entreguei de coração Me entreguei de coração, tu é que não Sentado numa cama a pensar na decepção Às vezes eu fico parte, eu não tenho reação Eu não te coloquei em uma segunda opção Tá tudo muito bem